E se na toma, na toma, até nas telilé Paga na toma, na toma, tem pá E se na toma, na toma, até nas telilé Paga na toma, na toma, tem pá E já não soum lá, tem chanita Puma, não me diga, não me diga, não me diga Pega na toma, tem lá, tem chanita Puma, não me diga, não me diga E se na toma, na toma, até nas telilé Paga na toma, tem pá E se na toma, na toma, até nas telilé Paga na toma, tem pá E já não soum lá, tem chanita Puma, não me diga, não me diga, não me diga Puma, não me diga, não me diga, não me diga E não me diga, não me diga, não me diga E não me diga, não me diga, não me diga Puma, não me diga, não me diga, não me diga E se não toman a tua terra, se tá lhe lhe, se não toman a tua terra Legenda Adriana Zanotto